Outra opção que a gente tem aqui no Arnold é o Arnold render view, né? Vou clicar aqui para vocês verem. Ele vai dar um render em tempo real aí. Então essa janelinha aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, eu vou dar um stop nele aqui para ele parar de renderizar. E aqui no render settings, eu vou mudar aqui o formato de tirar de HD, vou botar 540 para ficar mais rápido ali o render. E aqui em AOVs tem uma opção de optics denoiser, que é para tirar esse granulado aí. Então eu vou clicar aqui nessa opção. E aí depois de marcar isso aqui, você vai aqui em view, AOVs e marca a opção RGB denoise. Que aí você vai ver, ó, se você der um zoom, ele vai sumir, né? O granulado do render, beleza? Ele é bom para a gente ver os materiais também, né? Então se você der o stop aqui, ó, separa o render. Você, você pode marcar um pedaço que você queira aqui, por exemplo, marcar essa área aqui, ó. E aí quando você der o play, ele vai só renderizar ali, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui a câmera para 8. E aí o que acontece? Você já consegue editar os materiais da tua cena e visualizar aqui, né? O que está acontecendo. Se você quiser botar em GPU, eu vou botar em GPU, porque o meu é um pouco mais rápido. E aí o que a gente pode fazer é alterar os materiais aí para melhorar isso. Vou fechar aqui o render settings agora. Você encaixa ele aqui, né? Se você quiser. Pode ser até desse lado aqui. Por exemplo, vamos lá pegar o amarelo aqui. Quando você seleciona, ele aparece a opção aqui do material aqui do lado, né? O que a gente pode fazer é ir alterando. Por exemplo, aqui, ó, você aumenta o realness e aí ele vai dando um render, né? Se eu diminuir o realness, ele fica um pouquinho mais brilhoso o material. Outra coisa que eu queria fazer é botar ele mais cromado aqui. Então, eu vou aumentar o metal nesse dele. O diffuse realness seria... Seria o realness do amarelo, né? E aí você pode... Eu vou botar no máximo aqui, ó lá. Ele fica bem, bem cromadão, né? E aí você pode ir testando, ó. Vou diminuir um pouquinho o realness aqui, ó lá. Aí você pode fazer o teste aqui. Ó, o realness do especular, que é o branco, né? Então, ele vai ficando já um metal mais fosco, né? Assim fica muito ouro, né? Parece uma coisa brilhosa demais. Eu vou deixar ele no meio termo aí. Um metal... O realness não tão brilhoso, mas aí já tá um metal mais legal, né? Você pode fazer isso com todos eles. Então, ó, eu vou selecionar o carro. Aqui a gente pode aumentar o metal nesse dele. Ele dá um brilho a mais. O realness também, né? Pra ele... Se você aumentar bastante, ele vai ficando mais fosco. Pra você diminuir, ele fica mais brilhoso, né? Ele reflete mais. E aí você vai fazendo o teste aí, né? Faz um meio termo entre os dois. Entre o metalness e o diffuse aqui. Não quero que ele brilhe demais, né? Então, vou diminuir aqui um pouquinho o realness pra ele ficar mais fosco. Mais interessante. Se você quiser diminuir o metalness, ele fica menos cromado, né? Então, eu vou deixar aqui bem baixinho. Você pode diminuir o brilho dele também aqui pelo weight do especular, né? Que é isso aqui, ó. Mas assim já tá interessante. Se você quiser, você pode aumentar essa área. Esse vidro, né? Então, tá aqui vidro. Selecionar. Tem o preto também lá, né? Eu vou mexer só no vidro aqui. As opções do vidro mexer no metalness também. Ele fica mais brilhoso ou menos, né? Fica mais transparente ou menos. Metalzão mesmo aí, né? O realness dele também. Você pode deixar ele mais fosco ou menos fosco aqui, né? Aí a opção de transmission, que é a transparência dele, né? Então, se você deixar baixo, ele não fica transparente. Se você deixar alto, o vidro fica mais transparente. Tem o color também, que é a cor do vidro. A gente botou um branco, né? E aqui embaixo, se você for em geometry, tem essa opção aqui, Twin Wallet. Se você ativar ela, o vidro fica... Ele não reflete daquele jeito que ele tava refletindo. Reflexo esquisito, meio lente, né? Eu marco aqui essa opção, olha lá. Ele fica como um cara mais de vidro, né? E aí, assim... No geral, ele já tá bem legal. Você pode alterar esses valores. A própria roda também, né? Botar um brilhozinho a mais. É sempre mexendo nessas opções, né? De especular, fazer só aqui na roda. E aí, você seleciona o objeto e vai testando, né? O material, né? Pode ter até um brilhozinho, mas é bem pouco aí, né? O metalness dele pode ser baixo também. Se você quiser trocar a cor da roda, botar ela mais escura. Aí você vem aqui, ó. E aí vai fazendo os testes, né? Para os materiais, né? Ó, o especular, né? Se eu não quiser que ele brilhe muito, eu baixo também o especular aqui. O material não vai brilhar tanto, né? Vai ser mais opaco. Beleza, pessoal? E aí, aqui é legal que você também pode dar um render geral aí. Depois, ó. Desligo aqui a minha seleção. Eu boto a minha câmera do jeito que eu quero aqui, ó. E aí, você pode dar um render aqui também do... Dessa tua cena, né? Ele vai carregar aqui do lado. Ele mostra o tempo que ele vai fazer o render aí, ó. Então, ó lá. Vai chegar a 100%. Aí, a gente vai salvar a imagem também daqui. Tá? Ele salva uma imagem dessa também. Você também pode fazer o render dali, né? Da viewport do Maya mesmo, né? Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado aí do curso. Parabéns por concluir. E eu tenho outros cursos aí na Udemy. Se você quiser, pode dar uma olhada nos meus cursos. De várias coisas, né? De personagem, de rigging e de animação também. Que vocês podem fazer aí, se vocês gostaram desse. E tem também meu canal do YouTube, né? Que tem uma prévia dos cursos lá. E outros vídeos gratuitos pra vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí